Em um dos vídeos anteriores eu tinha falado sobre o SimCity ser uma boa forma de você analisar a parte de empréstimos. Da mesma forma que roller coaster também tem isso. Por que será que eles são uma boa forma de analisar? No SimCity você está criando o seu prefeito em uma cidade por anos e anos e anos. Diferente dos mandados você é praticamente o dono local. E no roller coaster você é o dono do parque ou o gestor que pegou um parque totalmente quebrado normalmente cheio de problemas e você tem que corrigir aquele parque para voltar a dar lucros. E muitas vezes você tem que recorrer realmente a empréstimos financeiros para conseguir completar a obra. Mas será que é tão simples assim? Não, não é. No SimCity normalmente você tem que sacrificar áreas e impostos para você conseguir fazer a construção das coisas. Então você tem que se programar para os gastos extras que vão vir decorrentes daquele para você não falir a cidade e não poder às vezes ter a gestão. Imagina que em alguns casos em jogos você pode acabar zerando os recursos, tornando negativo e falindo a cidade. Sendo que os outros recursos fundamentais param de funcionar a partir do momento que seu recurso deixa de existir. Fim de jogo, hein? Na vida isso acontece também, né? Da mesma forma que em jogos tipo Yu-Gi-Oh! Magic e coisa assim, na hora que acaba a vida, acaba o jogo. E a mesma coisa no Beyblade, quando seu peão para de girar, acaba a brincadeira. Você não tem. Só que no Beyblade você não tem como ficar negativo. No Beyblade você não tem como falar assim, ó, fiquei com o meu sal negativo. Você zerou, você parou. Você não tem de onde tirar mais energia para girar. A não ser que você esteja com um infinitinado que gere outra energia. Só que depois você não vai poder jogar as outras partidas. E imagina dessa forma. Trata-se de uma coisa curiosa quando a gente fala sobre essas partes financeiras. Requer muito planejamento a gente analisar os recursos para que a gente possa utilizar nossos recursos inteligentemente para chegar nos nossos objetivos. E que não utilize em coisas banais e às vezes fluviais. Fluviais é de água. Fluviais de água. Gente, fúteis. Não usem coisas fúteis para que você não conquiste aquilo que você quer. Eu falo coisas fúteis tipo assim. Ah, eu vi uma coisa legal para comprar e a gente saiu comprando. Isso é um dos maiores vilões, às vezes, da parte financeira. Nossa, saiu aquela... Eu já falei uma outra vez da skin. Gente, saiu uma skin do personagem tal, que bonito, tal, tal, tal. Mas aquilo vai ser útil para o seu desempenho e sua evolução no jogo? Normalmente não, né? O que faz você ser melhor no objetivo em geral é você melhorar a sua capacidade, a sua habilidade, o seu desenvolvimento dentro dele. E League of Legends é bem isso. As empresas devem estar matando por estar falando isso, porque, gente, o que eles ganham de dinheiro em cima de skins é o carro-chefe deles. Só que, se você for pensar em jogo, em habilidade de jogo, não é a skin que faz você vencer. O que faz você vencer no jogo, realmente, é a sua habilidade, a sua capacidade, o seu jeito de interagir dentro do jogo League of Legends, por exemplo. Da mesma forma que não adianta você ter as melhores cartas já lançadas nos card games se você não souber jogar direito e não tiver o conhecimento desenvolvido para você vencer as batalhas. As cartas, por si, não jogam sozinhas. Depende do recurso humano para elas fazerem isso. Então, a sua habilidade e o seu treino é que vão te dar o seu resultado. E, da mesma forma, na vida vai ser assim. Então, espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Fique com a gente que vai ter mais coisas por aí. Um abraço para todos e segue com a gente.